A gente continuou falando sobre crimes contra a vida também na cidade. Um homem de 83 anos foi baleado e horas depois não resistiu aos ferimentos. O crime foi registrado às margens da BR-116, dessa vez próximo à lagoa do bairro Jardim IP. O motivo você fica sabendo agora com o repórter Sávio Scarabelli ao vivo, que tem outros detalhes. Boa noite para você. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite aos amigos que nos assistem. Esse caso foi registrado no início da tarde de hoje. Segundo a polícia militar, a vítima foi identificada como Vilarino Basílio. Ele teria sido baleado e morto por um vizinho que fugiu do local em uma motocicleta em direção à ponte do São Raimundo e ainda não foi localizado. Quando a polícia militar chegou ao local do crime, encontrou a vítima ainda consciente ao lado da esposa. A mulher contou para os policiais militares que havia saído de casa na companhia do marido e descido o morro que liga o bairro Vila Ricardão à BR-116. Ao terminarem a descida, o casal teria encontrado esse vizinho com quem a vítima já tinha atritos anteriores. A mulher teria recomendado ao esposo que permanecesse à distância desse vizinho e que fizesse a travessia da rodovia. Mas, segundo ela, após atravessarem a BR, esse vizinho teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra o Vilarino. A mulher contou ainda para os policiais que, em datas anteriores, suspeito e vítima já teriam discutido pela presença de câmeras de vigilância que foram instaladas na porta da casa da família da vítima e também pelo volume do aparelho de som na casa do suspeito e pela concentração de veículos em frente à casa do suspeito, isso porque a rua em que as famílias vivem seria uma rua estreita. A polícia militar disse também que já foi acionada em data anterior devido a uma discussão entre a esposa do suspeito e a família da vítima. O idoso chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia militar informou que ainda procura pelo suspeito desse crime. Eu volto com você, Saul.